E aí, amizades, beleza? Eu sou o Gebiz e estou aqui em mais uma parte de... Pokémon Light Platinum! Eu já começo mal! Olha só, Catenga tá todo arrombado! E o Life do Elekid também não tá bom, não! O pior de tudo, a minha mãe não me cura, ninguém gosta de mim... Vamos ver se alguém pelo menos tem um item pra gente, né? Quando o Pokémon estiver envenenado, você deve usar um antídoto para curá-lo. E cadê aquele antídoto à mostra grátis? Não tem, né? Está ali, você tá com um antídoto enfiado no rabo? Não, né? Ok. Então você, meu filho, estou ali observando. Vi que você é um treinador, Pokémon! Esse cara, ele viu o Op, viu? E eu sou um dos melhores treinadores. Eu vou zerar esse jogo! Mas o meu boné tá meio esquisito, mas eu não ligo! Vamos lá. Essas frutas, beleza. Pra gente conseguir a fruta, tem que usar o Tiff, né? Que viaja é essa? A árvore tá segurando, a gente tem que roubar a árvore, né? Mas beleza, tá bom. Vamos ver aqui. Eu acho, eu acho que o Katenga não pode aprender, não. Mas... Ah tá, o Elk tá aqui pra isso. Ok, vamos usar o Tiff. E usar o ataque de Eric. Vamos lá. Pelo menos é automático. Ah, ok. Vamos pegar o Usa aí, ó. Dá uma... Dá uma... Ah, a árvore tá sem berry. E essa outra aqui? Tá sem berry de novo? Não é sacanagem, cara. Não é possível. Porque essa daqui tem que ser berry também. Não é possível. Também tá sem berry. Rapaz, você pegou as berry de Enfio onde, hein, bicho? Bicho... O cara me ensina o ataque. Não tem nenhuma berry ali. É aleatório esse negócio. Não gostei, não. O cara parece que... Faz esse propósito, mano. Me instiga pra... Nossa, que essa berry aqui vai ser fantástico. Não tem berry, mano. E aí, meu filho? Deixa eu adivinhar. É... É inseteiro. Cricket. Eu nem ligo. É só fogo. Uma coisa que eu gostei de Sarrac é que... É... O cara é brasileiro, enfim. Então, ele fez uma versão em português, uma versão em inglês. Só que... O texto do jogo, das batalhas, está intacto. Status também. Então, isso é legal. Porque eu acho chato, às vezes, quando tá, tipo... Investida. Você não sabe se é um taco, um body slam. Você não sabe qual é o nome do ataque, quando o cara cria em português. Então, assim fica mais fácil. Tá? Não, vou botar uma catenga mesmo. Vou botar uma catenga mesmo, pra não arriscar. Fuxaida, sim. Fuxaida, fuxaida. Toma aí, ó. Tá, amém. Fogo, seu desgraça. Crítico. Isso aí é pra você... A vingança de... Da live, não. No vídeo passado. Eu agradeço o apoio da galera. O pessoal tá muito instigado aí com esse projeto. Não só com o projeto, como com a volta de vídeos. Gravados, né? Muito obrigado, pessoal. Vamos embora. E engraçado que, antes de gravar, Aconteceu uma coisa que fazia tempo que não tinha acontecido. Era aquela vontade, né? Que vai bater naquela vontade. Caralho, vou gravar, vou gravar, vou gravar. Que antes já tinha meio que sumido. Então, por um lado, foi bom ter... Tiro esse lapso, né? Sem gravar, pra poder instigar e a gente voltar com tudo essa bagaça. Esse metapode. Rapaz, vem, Lele Kid. Vem, Nele Kid. Seguinte. Eu não lembro qual é o dano do Quick Attack. Se é 20 ou é 40. Deixa eu usar esse Tiff aqui. Mas o Tiff eu acho que é físico, né? O Tiff eu acho que é físico. A gente vai testar isso agora. É nem só o... É porque aqui, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se... Na verdade, o Dark eu ataquei. Pô, é a mesma coisa. O que é isso? Deixa eu tentar mais uma vez. Se for o mesmo dano... É. Então não tá surtindo efeito. Então o Dark aqui é... É especial, é isso mesmo? Porque... Primeiro que eu achava que era físico. Segundo... É, tem uma coisa errada aqui. Ó, vamos tentar aqui o Quick Attack pra mostrar. Porque ele aumenta a defesa, né? Ó, Quick Attack. Reduziu menos, ó. Ó, vou mais uma vez aqui, ó. Vai reduzir cada vez mais. Vamos, Quick Attack. É porque... Como aqui pega Pokémon de outra geração. Eu não sei se o cara modificou a ponto de botar... É... O elemento do ataque. Se é físico ou é especial. É... Pelo ataque em si. Ou pelo tipo dele. Seja como for... Aparentemente, pra mim aqui, o Dark é especial. Na minha cabeça aqui, eu acho que é isso. Tá? Mas Tiff é um ataque... Eu acho que é um ataque físico. O Tiff. Tiff. Ataque ladrão. Você tá roubando. Não dá... Não é uma coisa especial. Mas enfim. Então, eu acho que já quebrou um pouquinho o mito. Ou fala aí se eu tô errado. Sei lá. Central City. Existe uma rádio TV Station. Que envia os sinais de rádio pra todo mundo. Pô, é legal. Eu gosto de ouvir rádio, cara. Uma... Uma poção, ó. Se fosse pra ter o MaxPush, era pra ter aqui. E lá... E lá antes, ter uma poxa, né? Poder ter feito essa... Não vou ficar criticando, não, cara. Eu fico de um... Eu digo que eu não vou criticar. Critico. Vamos só jogar. Só curtir, cara. Que é o bom mesmo. A gente se divertir. Biduf. Ih, rapaz. Quando eu tô jogando com... Ah, é. A Tenga tá na frente. A Tenga é o cara complicado. Central City. Chegamos. Fala, meu velho. Você é um treinador. Eu sou um treinador. Ultra Ball. Nossa. É. Eu gosto de itens bons. Logo no começo. Eu acho que é por causa de se empolgar, né? Cara, pegou o Ultra Ball já. Beleza. Eu não ligo pra quem estuda, não, meu amigo. Quero Pokémon. Pokémon. Capturar o Ultra Ball. Olha que bonito o cenário. Nossa. Realmente o cara... Teve um trabalho legal aqui. Só um trabalho, né? Foi interessante. Provavelmente deve ter um monte de itens escondidos aqui que eu vou perder um monte. Olha que Poké-Senta gigante, meu brother. Legal, né? Eu gostei. E... Os PCs o cara nem vê direito que é essa telinha aqui do lado. O cara mal percebe, né? Eu, pelo menos, percebo. Isso é o que? Alguma geração mais pra frente? Que o cara tá meio que se inspirando? Ou não? Nada a ver. Na cabeça dele. Fala aí, meu filho. Deixa eu ver aqui. Você deve ter cuidado nessas rotas. Existem Pokémon selvagens muito fortes que podem atacar. Putz, sério? E aí? Aí tu tá de sacanagem comigo, né? Posso ir não, né? Tá certo. Esse cara é muito problemático. Esse cara é perigoso. Vamos embora. Vamos pra cá, então. Ela disse que eu tenho que ir pra direita de Central City, né? Eu tô com essa pra ver se eu consigo... Ah, tá bom. Não queria não, Growlite, mas... Mas quer me dar, me dê, né? Não posso contar o nome dele, pelo menos? Ah, tá. Não, tá bom. Ó, legal. Gostei. Peguei um Growlite. Mas eu já tenho um Bocão em Fogo, né? Esse jogo, ele agrada muito a galera que joga, né? Putz, o cara começa com os três... Escolhendo um dos três iniciais. Mais provavelmente vai ter outras coisas. Eu posso cortar isso aqui? Eu posso não. Eu já tenho um Growlite também com um Bocão bem legal. E aí, menino? Tu vai me enfrentar? No Lagro Marfane existem diferentes tipos de Magikarp. Fibas. Fibas já? Putz. Então vamos lá. O que é isso aqui? Super, poxa. Será que dentro do tronco tem alguma coisa? Não, tem não. Tem. Essa menina vai me dar trabalho. O cara olhando pra um lado só é treta. Os Pokémon sempre devem estar em forma e preparados pra batalhar. Venha. Só venha. Só venha. Eu acho que é estudante. Marina? Ok. Ih, rapaz. Olha o que ela traz. Ah, nível 5. Olha que legal. Isso é bom. Isso quer dizer que eu vou conseguir me beneficiar legal com o Elekid, né? Porque tipo, o Katenka tá ficando mais alto e tal. Massa. Ok. Tranquilo. Vai usar uma Starling. Então a gente muda aqui. Bota o Elekid. O bom é que se der treta eu jogo o Growlite aí pra, né? Apanhar junto. Eu lembro que na primeira geração ele demora muito pra prender o Flamethrow. Muito mesmo. Tá. Vamos tentar o Tiff mesmo. Ainda vai estar achando que fica melhor. Nossa, foi bom. Tá. Agora a prova dos 9, né? Se vai reduzir é porque o ataque influencia. Não. Realmente é especial. Beleza. E? Agora o Biduff. Não vamos ficar assim mesmo. Eu quero prender logo o Choque. Eu não sei quando ele aprende, mas ele deve ter um Thunder Punch. Eu não sei se o cara também mexeu nas Skills, tá ligado? Também não sei. Tocque que ataque pra ver se causa mais estrago. Não. Aparentemente a mesma coisa. Olha o Tackle dele. Causou um estrago na minha cabeça. Mas três Tackles eu vou pra o céu das tomadas, né? E tá dando uma delanadinha, hein? Uhum. Perdeu tempo, amigo. Perdeu. Ah, é mesmo. O outro tinha usado o Grow e eu continue usando o Quick Attack. Ah, deixa pra lá. Quase, quase, quase. Blitz. Não. Vamos com ele. Vamos lá. Tomar cuidado pra não tomar choque, né? O medo é tomar choque. Olha, olha, olha. Não diminuiu a minha defesa. Tu não me conhece. Tu nunca me viu na rua. Thunder Wave. Vixe, esse cara, você sabe que ele é problemático. Você sabe que ele é problemático. Eu certeza que ele é problemático. Divo de usar o Quick Attack, cara. Que vacilo. Olha. Tá começando a pipocar ele já. A pena que ele foi pro céu dos cavalinhos. Vai lá, rapaz, seu desgraçado. O Panda agora. Dá o Thunder Punch. Dá o Thunder Punch. Dá. Só dá. Só dá. Só dá. Thunder Punch. Boa. Boa. Sparrow. Sparrow. Que hora pra vir um Sparrow, né? Tô paralisado, mas eu vou confiar no poder de Jagan. Pack. Fácil demais. Fraco demais. Jagan. Descarou nele, Nayu. Dá um zumbi da força do mal. Toma, pô. Elekid. Isso aí, rapaz. Pega o insurubu. Não é urubu não, não, leigo. Dinheirinho é bom. Rapaz, tomei uns choques. Vamos no Poké Center? Vocês estavam com saudades, né? Dessa edição do corte pra curar. É bom demais, cara. Bom demais. Ó o medo. Pega esse bicho por trás. Ui! Se um treinador é estar preparado a qualquer hora para uma batalha, espero que você esteja, esteja preso. Bora lá, esteja. Esteja é bom. Pã, pã, pã. Poxa, você ouviu isso, né? Pã, 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 pã. Skunk, skunk. Go Katanga. Toma, zumbi. Toma, zumbi. Fire. Pão, lixo. Fire. Acho que... Ah, não, cara. Não me deixe de venenar, não. Por favor. Não gosto de veneno. Terminou minha defesa. Ok, não. Tá bom. Fico feliz. Toma esse credit só pra dizer que eu sei jogar. Toma. Lixo, XP é bom. Nível 12. Isso é bom. Aumento um pouquinho os status. Tá tudo bom. Vou usar skunk de novo. Então a gente muda. Vamos, elekid. Mostre do que o seu choque chocante é capaz. Se liga. Skunk. Peraí, o Thunder Punch. Essa é uma boa hora pra ele ser físico, né? Mas, enfim. Deve ser elemental. Ui, que delícia. Tão legal ficar impeninado. Pós-poisoner. Mais um. Toma o soco dos infernos. Ai, não. Meu corpo todo está eletrizado. Ai, ai. Ai, esse meme nunca fica velho, né? Tá. Stinks. Aí fica aquela dúvida. Ficar ou não ficar paralisado, né? Se bem que eu não ia ficar paralisado com o outro. Porque eu já estou envenenado. É mesmo. O que é isso? Ai, eu diminui o meu ataque. Eu uso o Ember, tá? Ai, bestião. Toma aí, rapaz. Ih, foi bom, hein? Tá encarando, né? Tá diminuindo minha defesa, não é? Mas eu não ligo. Não, não é? Uau. Boa. Isso que eu estou falando, meu brother. Isso foi legal. 13. Subindo smoke screen. Isso é bom. Isso é bom. Patrice. Não é, Patrice é café com leite. Tô até de boa. Tô até de boa. Vamos lá. Isso aí foi o astro do Platinum, né? Não foi bem o astro, mas a galera descrente dele. Nossa. Comecei, comecei mal, né? Tá um Tandem Punch. Billy. Eita, droga. Biden. O Biden não é ataque bom, não. O Biden não é ataque bom de jeito nenhum. Então, vamos diminuir a defesa dele, vai. Ele tá juntando porrada, pra dar uma porrada na minha cara. Ele tá juntando. Está sacado com o Venems. O Venems. Não tem uma coisa pra curar esse negócio, não, né? Não devo ter. É, não tem. O outro lado de mim não é a defesa dele. Vai ser pouco, amigo. Vai ser pouco. Beleza. Hum, o negócio tá... O negócio tá ficando bravo. Thunder Punch, vai. Charme não, charme não. Como é que vai funcionar em mim? Ah, tá. É outra coisa. Eu achei que fosse aquele que apaixona, mas... Poxa, dois machos. Nossa. Nem pra ficar em choque, né? Tá ótimo agora. Era o ponto que eu queria. Vamos, Brolight. Agora a gente vai cansar esse Patriz. Brolight, eu vou ser bem sincero. Eu não espero muito de você. Brola não faz nada, né? Tá, então... Vamos usar uma porção... Nele. Ele tá usando Bide ainda, né? Tá juntando energia, então vamos mudar. Porque ele não tem o que fazer. Se eu atacar, ele se lasca. Então vamos usar o Katenga. Tá emocionante. É, falhou, né? Só acerta... Ele só funciona se acertar na cabeça dele. Fica ataque. Ok. Toma aí, rapaz. Eita, Bide. Uhum. Bide só funciona se estiver vivo. Desculpa. Chupa inimigo. Acabou-se. Katenga, you win. Brolight também. E... Deve vendermos... Derrotamos o Caio. Que na verdade é o seu Wilson pela roupa, né? Parece o Wilson. Esse Caio deu trabalho. Eita, quem é que tá envenenado mesmo? Mas eu curei, né? Acho que dá tempo de chegar lá em casa, sei lá. Veja quem entra. Estamos na temporada dos Fibas. Eu tô ligado que deve ser temporada dos Fibas. Mas não precisa... O bicho tá na areia, né? Isso é crueldade, eu acho. Enfim. Tá bom. Vamos tentar pegar algum. Pra mim, pelo menos? Não, né? Não, não. Acho que não vou pegar pra mim, não. Ó, os bichos doidando. Doidando. Enlouqueceram, cara. Quantos pulos tem isso, né? Incrível. Eu me encantei com esse Pokémon. A gente ia capturar um deles. Ah... Melodic. Te amo. Capturou um. Nossa, esse Fibas tá me atacando. É um Fibas, cara. Ele não tem nem taco. Ô, cara. Deve ter um Splash só. Eita porra. O Homem Invisível vai pegar. O que foi isso? Que viagem foi essa, você viu? Eu acho que pra passar pra mim... Alguém Invisível... Nossa, foi bizarro essa. Tá, eu tenho a opção de capturar, pelo menos? Eita, eu tenho um Ultra Ball só, né? Nossa, não sei como é que... Capaz de qualquer ataque matar ele. Vamos tentar capturar, vai. É Ultra Ball, bô. Ultra Ball. Seria bom ter um Melodic na equipe. Ah, desgraçado. É. É, sou... É, eu fui idiota. Eu devia ter mudado. Eu devia ter... É, deixa eu falar. Eu devia ter mudado de Pokémon. Usado um ataque mais fraco. Pra ele ficar fraco e tal. Mas, não sei. De repente, poderia não ter como capturar ele nunca, né? Ok. Todo mundo sabe das coisas, menos eu, né? Já tenho avisado que eu ia vir aí pra avisar ele. Enfim. Ok. Vai mandar o resultado lá em HelloTal. Beleza. Então a gente vai voltar lá pro laboratório. Esse é o sobrinho dele, quem, tá? Pelo visto, todo mundo tem... Tem um monte de pivete pra mostrar pra gente, né? E, bicho, você parece ser um treinador Pokémon. Com capacidade. Com capacidade. Espero algum dia enfrentar você. Ok. Eu não quero enfrentar agora, não, na verdade. Adeus. Vai embora. Desgraçado. Roubo meu filho, esse... Gastei um ultra bom. Não acredito nisso, cara. Olha pra este lago é uma coisa muito linda. Eu adoro ele. Olha. O que será aqui? Waterstone. Olha o jogo. Querendo e dar as dicas que você não precisa se preocupar com... Com... Esses itens, né? Como é que tá a situação financeira do Mininil? Opa. Cadê ele? 10, né? Então eu tenho 10 passos pra chegar no Poké Center. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E tu vai morrer. É. Não vai dar certo não. Adeus. Beleza. Pokémons devidamente curados e revividos. Agora vamos descer lá pra Yellow Town falar com a nossa tia. A professora, a titia. Beleza. Chegamos em Yellow Town aqui. Dentro do laboratório. E ele tava onde, hein? Ele tava seguindo a gente, hein? E eu não vi ele, não. Oi, professor Carvalho. Oxe, ela disse... Ela antes disse que era professor Carvalho. Agora tá falando o Ok. Ok. Bem-vindo ao meu laboratório. Professor Carvalho, obrigado e tal. O Diabit me pediu pra vir até aqui com urgência. Pra saber sobre as pesquisas. Beleza. Ainda bem que me incluiu aqui. Enfim. Eu acho que ela vai explicar tudo que a gente já viu, né? Tem umas escrituras antigas que eu ajudei ela a estudar. Porque eu sei ler e ela não sabe. Elisiadores do universo. A Zeus é o criador de tudo. Todos os pokémons. Incrível. Isso realmente é relacionado com as minhas últimas pesquisas sobre DNA pokémon. Parece que todos... Parece que... Parece que todos tem uma pequena característica comum. Temos, talvez. Enfim. Sim, professor. Neste momento, isso é tudo que sei. E o resto da pesquisa ele manda por este CD. Pode ser por e-mail. Pode ser... Sei lá. Forshare. Vamos lá. Blá, 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 blá. Irei para o meu centro de pesquisa em Zeri, em Central City, na Rádio Tower. Qualquer problema, me avise com urgência. Ok. Tá certo. Vamos ver se ela vai me dar alguma coisa. Dá o que? Muito bem. Muito bem. Eu consegui lhe caixar na Liga de Zeri. Agora você poderá lutar contra os líderes de ginásio e se tornar um grande e forte. E treinador, meus parabéns. Tome cuidado com os membros. Com N da Team Steam. Ok. Não se preocupe. I'm fine. Vamos voltar para a cena. Beleza. Agora onde que... Ah, está aqui. Essas torres aqui devem ser aqui. Não é possível. Não é possível. Don't it's possible. Don't it's possible. Não é possível. Vamos embora aqui. Bem-vindo ao pré-drill. Nossa. Aqui o pessoal faz o seguinte. É porque... Essa hack é bem legal e tal, mas... Tem muitos erros de português. Então... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o olho e falar a minha interpretação. Porque quando eu estou falando, parece que eu não estou sabendo falar em português direito. Tá ligado? Enfim. Aqui as meninas estão só falando baboseira mesmo. Tem que usar o Poké-Bola para capturar o Pokémão Selvagem. Ok. Aqui tem a gente bloqueando antes. Não falei, mas enfim. É que você tem que ir aos poucos sempre. Eu tenho uma vara de pescar, meu filho, que eu estou precisando de um... É, não tem. Tá bom. As cavernas são mais fáceis de encontrar vários tipos de Pokémons. Massa demais. Olha o Kenta. Quem te viu, quem te vê. A referência. Oi, Gebij. Bem, ainda bem que você veio ao meu centro de pesquisa. Você tem um presente para mim e para o Kenta? National Dex. Já? Nossa, gostei. Então me dê. Só me dê. Só me dê esse negócio. Eu quero... Ele me deu uma, né? Ok, beleza. Ok. Agora a gente pode seguir finalmente para a Liga Zero. O Kenta... Eu não sei, na verdade, quem é o meu rival. Porque foi apresentado tanta gente. Eu realmente não sei quem é que realmente vai tratar comigo. Ou vai ser todo mundo contra mim, né? Bem provável. Beleza. Eu estou estudando sobre alguns Pokémons do tipo Água, Planta e Fogo. E como eles têm grande utilização pelos treinadores, eu acredito que os estudos indiquem que... Enfim. Ok. Para iniciar, né? É, legal. Existe no mundo bons treinadores. Sou bom treinador, meu amigo. Mande para mim algum... Chicorita. Ah, venha, vá. Chicorita é... É legal. Beleza. Chicorita é um Pokémon bem raro e difícil de ser encontrado. Geralmente ela parece pouca... Para poucas... Para as pessoas... Enfim. Você tem sorte. Ok. Aqui, se eu não me engano, você tem que conversar bastante com ele para ver se ele consegue alguma coisa. Ou não, né? É, pelo visto eu tive azar. Ou ele viu dois Pokémon de Fogo e não quis me dar mais nada. Eu vou continuar falando com ele aqui até ver se muda alguma coisa. Aí, voltou. Falei, 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 falei. Ele viu Total Die. Vem lá. O estranho é que eu não estou conseguindo mudar o nome do Pokémon, né? Ele não viu a opção para mudar para Chicorita. Total Die é um Pokémon que é bem raro e difícil. É a mesma coisa do Chicorita, ele está falando. Tá bom. Vamos continuar falando para ver se ele dá o Sinacuil. Deu o Sinacuil. Beleza. Tem que conversar bastante mesmo. Sou o tubo aqui. Falei umas mil vezes. Mas, enfim. Dá para conseguir os três. Dá para conseguir os três. Ok. Ok, isso é bom. Será que ele... Não, não vai dar mais. Só tem uns três de... Claro, a segunda geração. Eu vou usar o Total Die, cara. Estou com muito Pokémon de fogo. Deu um trem de fogo, cara. Enfim. Ah, eu estou gostando, cara. O que vocês acham aí? Estão gostando aí desse Pokémon? Pokémon Light e Platinum. É bonzinho, cara. É uma hack, mas a gente se diverte, né? Você viu que a cara teve muito trabalho. Fez um visual bem legal. Deixa eu curar aqui a galera, então. E montar minha equipe. Beleza. Por enquanto, vai ficar assim, ó. Vou ter esse daqui. No caso, achei que eu ia ter caso venha um Cut. Eu coloco nela. Então, Total Die, eu gosto dele. Tentar manter assim. Depois é bom a gente encontrar um cara que muda o nome, né? Enfim. Provavelmente é para cá, ó. Que menino sumiu. Eu vou terminar essa parte por aqui. Até a próxima partida de Pokémon Light Platinum. Fique de olho. Para saber quando é que vão ser os dias das postagens, beleza? É isso aí, amizades. E até mais. E até mais.